Vamos lá. Iniciamos então o nosso estudo do livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos, trazendo contribuições para o estudo da doutrina espírita, e através do Chico e Herculano Pires, assinando como Irmão Saulo, traz para nós aqui algumas reflexões em torno daquelas ideias, daquela mensagem. Nós paramos no nosso último encontro, no item número 16, Filhos Doentes. Tínhamos visto, inclusive, anteriormente, pais e filhos em conflito, depois filhos doentes, dois temas ali bastante conectados. E agora, então, no item número 17, Provas e bênçãos, mensagem que chega para nós de Emmanuel, e depois financiamento espiritual e análise de Irmão Saulo. Vamos então aqui à mensagem. E Emmanuel, a gente lembra sempre que essas mensagens, elas eram psicografadas no final das reuniões de estudos, lá no Centro Espírita, onde o Chico trabalhava, onde o Chico trabalhava. Então, o grupo de estudos se reunia, enquanto o Chico ficava reservado, separado do grupo, fazendo as psicografias de auxílio às famílias que procuravam consolação da doutrina espírita, e depois, ao final do estudo, vinha, então, geralmente Emmanuel, mas outros espíritos também colaboravam, trazendo uma mensagem de conclusão, digamos assim, das ideias que eram desenvolvidas nesse grupo de estudo. Então, os temas que nós abordamos aqui são a conclusão dos temas que eram abordados no grupo de estudo. Então, aqui no 17, Provas e bênçãos. Vamos a ela. Esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispões, de que dispões, a fim de que os dissabores e empeços educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e de auxiliar. Atravessas incompreensões e tribulações em família. Entretanto, possuís saúde, possuís saúde relativa, ou possuís saúde relativa, relativa e recursos, ainda que mínimos, para vencê-las construtivamente, até que se extingam de todo. Sofres os entraves do parente difícil, todavia guardas contigo a luz da compreensão de modo a ajudá-lo a sorvir os conflitos e inibições de que se sente objeto. Trabalhas afanasamente na proteção econômica indispensável a vários entes queridos, mas não te escasseiam energias e oportunidades de serviço, a fim de ampará-los até que te possam dispensar o concurso mais intenso. Respondes por determinadas tarefas de socorro material e espiritual a benefício de muitos, e em muitas circunstâncias sentes a presença da exaustão. No entanto, aparecem providencialmente criaturas e acontecimentos que te refazem as forças para que a obra continue. Assumiste pesadas obrigações que te compelem a enormes prejuízos a favor de outra, e por vezes te supões na total impossibilidade de satisfazer aos compromissos próprios. Contudo, novo alento te visita o espírito, e pouco a pouco atinges a liquidação de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam, e encorajando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada, para doar-lhes a solução. Então, aqui a mensagem que Emmanuel traz para nós, sempre trazendo aqui esse princípio da compensação, porque nós temos aqui os desafios que são necessários para a nossa evolução, no sentido de fazer com que nós nos equilibramos perante as leis divinas, já que, estando encarnados no mundo de provas e expiações como nós estamos, trazendo ainda tantas limitações, há necessidade dessas experiências para primeiro nos ajudar no resgate dos débitos que nós contraímos a partir das escolhas que nós fizemos no passado. E segundo, como estímulo para que a gente possa sempre avançar nessa infinita linha do progresso que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos ali sempre as experiências que são para nós. Claro, nós sempre vemos aqui como experiências dolorosas. E Emmanuel traz para nós aqui, ele listou algumas das situações que geralmente todos nós vivenciamos. Então, primeiro, em compreensões e tribulações em família, em traves do parente difícil, trabalhar afanosamente na proteção econômica, indispensável a vários entes queridos, responder por determinadas tarefas de socorro material e espiritual, a benefício de muitos, que traz para nós a exaustão. Fala também sobre assumirmos pesadas obrigações que nos compelem a enormes prejuízos a favor de outrem, sem que nós consigamos satisfazer as nossas próprias necessidades. Então, Emmanuel mostra para nós desses pontos, Então, nós podemos falar de um modo geral, relações pessoais, relações em família, questões afetivas, situações de ordem material, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, emocional, enfim, todas as situações que nós vivenciamos, que nós poderíamos aqui generalizar por categorias, dizendo assim, quem não passa por um problema dessa natureza. Então, é claro que como espíritos ainda em evolução, é muito natural que nós valorizemos muito mais as dores do que as bênçãos que nós recebemos, porque são as dores que nos atingem de um modo muito mais profundo, e as bênçãos que são aquelas concessões, aqueles presentes que nós recebemos, para fazer com que nós sejamos constantemente abastecidos, fortalecidos diante dessas experiências, a gente acaba não percebendo. Então, assim, a gente só consegue perceber, como dizemos popularmente, a presença da luz, quando nós estamos na escuridão. A gente só consegue perceber o calor quando o frio bate a nossa porta. E assim a gente vai vivendo sempre nessa compensação. Então, o que Emmanuel chama atenção, é que sim, as dificuldades, os desafios, fazem parte das experiências que nós estamos vivendo. Mas a gente nunca pode deixar de observar aquilo que nos é oferecido como recurso para que a gente possa, fortalecidos e bem abastecidos, superar essas dificuldades. Por isso, então, nessa compensação, ele traz essas comparações. Então, ele coloca assim, que se existem incompreensões e tribulações em família, nós possuímos saúde relativa e recursos, mesmo que mínimos, para vencer, de uma forma construtiva, até que elas se extingam de todo. Então, essa luta, dentro dessas tribulações em família, podem ali ser superadas, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. muitas vezes através de um acordo comum, muitas vezes fazendo a parte que nos cabe, e através da resignação, da coragem, da paciência, lidando no dia a dia dessas tribulações. Ele fala para nós aqui, então, dos entraves do parente difícil. Mas ele fala também que nós temos a luz da compreensão, de modo a absorver, e eliminar esses conflitos e essas inibições de que nós somos objetos. Ele fala para nós aqui, então, desse trabalho exaustivo que nós temos, para poder ali fazer com que a nossa família, as nossas necessidades sejam supridas. E muitas vezes as energias parecem que desaparecem, e as oportunidades também simplesmente não se abrem para todos nós. Mas ele coloca para nós aqui também, ou melhor, ele coloca exatamente isso, que nós trabalhamos dessa forma exaustiva, mas sempre surgem para nós energias e oportunidades a fim de que nós consigamos alcançar esse objetivo. Fala para nós aqui que muitas vezes nós temos que trabalhar a benefício de muitos, e sentimos a presença dessa exaustão, mas ele fala para nós que também aparecem criaturas e acontecimentos que refazem as nossas forças para que essa obra continue. E aqui, finalmente, no último item, ele coloca para nós que não raras vezes nós temos que trabalhar em benefício dos outros, e nós vemos ali que muitas vezes nós estamos ali impossibilitados de se satisfazer aos nossos próprios compromissos. Mas aí ele lembra que, contudo, o novo alento te visita o Espírito e pouco a pouco atinges a liquização de todos os débitos que te oneram a responsabilidade. Por isso, então, no final, aqui ele vai lembrar para nós, antes de passarmos aqui para a análise de irmão Saulo, de Herculano Pires, ele coloca em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota de bênçãos que te rodeiam. Então, a gente pensa nas provas, pensa nas expiações, na verdade, nós, espíritas, já trazemos esse chavão, mundo de provas e expiações. Então, nós já sabemos que o nosso mundo aqui vai ser um mundo de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas nós nos esquecemos exatamente de tudo aquilo que nos é oferecido para que a gente possa vivenciar essas experiências que são necessárias. Não são punições que nós recebemos, pelas nossas imperfeições, mas são experiências necessárias, e cada espírito, de acordo com o seu grau evolutivo, vai ter a sua cota de experiências. Basta a gente lembrar que, se nós pegarmos um espírito que já alcançou um estágio evolutivo mais elevado, nós vamos pensar que ele não vivencia as provas e experiências aqui, as provas e expiações que nós vivemos aqui nas experiências terrenas, mas muitas vezes esses espíritos em esferas mais elevadas estão exatamente incumbidos de nos ajudar nas nossas experiências, que para eles é uma prova muito difícil. Essa prova de assistência, de ter que ter paciência, de ver ali os seus tutelados com as suas imperfeições. Ontem mesmo, estudando lá com André Luiz no Sexo e Destino, nós vimos ali o trabalho de irmão Félix, que era ali um grande trabalhador, um espírito já esclarecido, mas tendo que lidar com aquele grupo familiar em que as dores que ele sentia, dores morais, dores afetivas, de ver aquele grupo tão desorganizado, aquela era a sua experiência. Então a gente sempre acha ali que somente nós estamos nesse estágio de evolução, vivemos nesse conjunto de experiências tão dolorosas, mas cada espírito traz a sua necessidade e dentro dessa necessidade ele traz então os recursos, ele recebe os recursos para que ele possa suprir, para que ele possa vivenciar de uma forma vitoriosa, através dos seus esforços, do seu trabalho, para que ele seja bem sucedido. Ninguém reencarna para o fracasso. Todos nós reencarnamos com o sucesso já prescrito. E é claro que esse sucesso não vem ao encontro dos nossos interesses pessoais, porque nós queremos, como a gente sempre lembra, estando aqui no mundo, o bom para nós é aquela vida de prazeres, vida de facilidades, vida de sempre daqueles encantos todos, que na verdade não passam de ilusões. E na verdade as nossas conquistas são conquistas do espírito, são conquistas morais. E isso nós ainda compreendemos muito pouco. E o que a doutrina espírita nos mostra exatamente é que o espírito, quando ele retorna ao mundo espiritual, então é, como lembra Raul Teixeira, da vida, a gente só leva a vida que a gente leva. Então nada daquilo que a gente constrói em termos material, bom dia, Mami, em termos materiais, dentro das ilusões desse mundo de faz de conta, né, Chaconete, que nós vivemos, nada disso tem importância no mundo espiritual. Porque não importa o que eu conquistei, o que vai importar é como eu conquistei. Andréa lembrou, em cima, todos os dias eu acordo agradecendo porque sempre vou passar o resto do dia reclamando. Aos poucos a gente vai mudando essa balança, né. Então se eu acordo de manhã agradecendo e passo o dia reclamando, vai chegar o momento em que eu acordo de manhã agradecendo, passo o dia agradecendo e vou dormir com a consciência tranquila e com o espírito leve agradecendo por tudo aquilo que nós vivenciamos. O que nós precisamos é compreender a necessidade dessas experiências pra nós ainda, dos reencontros que nós temos com aqueles entes que reencarnam no nosso meio, das experiências difíceis que nós vivenciamos. Quando nós assimilarmos a importância disso tudo e percebemos, né, como nós vimos ontem, cheguei até a comentar com vocês no finalzinho do nosso estudo, que nós podemos até não compreender do porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. Mas se nós tivermos a confiança de que tudo acontece como deve acontecer porque Deus é justo, né, dentro daquilo que Ele nos oferece, então nós vivemos assim, aceitando, né, claro que sempre trabalhando pra melhorar, sempre trabalhando pra transformar, usando os nossos melhores valores. Então esse esforço pra nós é a grande conquista. então a gente lembra, como eu também comentei ontem, que nós focamos muitas vezes no objetivo final, mas nós nos esquecemos do objetivo do processo. Que não importa a taça que eu levanto no fim do campeonato, o que vale realmente pro espírito é a luta que ele teve durante todo o campeonato, dos seus esforços, do seu sacrifício, que claro, foi recompensado por aquele prêmio, mas o que significa exatamente aquele prêmio diante da necessidade evolutiva que nós temos? Nenhuma. Por isso, então, não importa o que nós conquistamos, mas importa muito mais o que nós fazemos pra alcançar essa conquista. É isso que vai mostrar realmente as nossas virtudes. Então Emmanuel vai trazer pra nós aqui nessa mensagem exatamente isso. De todas as provas que nós vivenciamos, a gente tem que pensar nessa luta constante que nós estamos desenvolvendo e em todos os recursos que nos são oferecidos. Ninguém simplesmente leva um tapinha nas costas na porta do avião e é empurrado de espenhadeiro abaixo pra saltar de paraquedas e cair ali na vida de acordo com a sorte de cada um. Todos nós temos ali uma missão muito bem programada, muito bem organizada, em que nós temos os recursos, nós temos o apoio, e se nós tivermos e desenvolvermos cada vez mais a confiança nesse apoio, nesse suporte que nós recebemos, as nossas provas certamente se tornam mais leves. Porque nós não vemos isso como sorte ou azar, mas nós vemos isso como necessidade. Eu tenho que fazer esse trabalho? Então eu faria esse trabalho. Porque eu sei que eu não estou sozinho nesse processo todo. E aqui então Herculano Pires, ele traz pra nós uma ilustração, uma reflexão em torno dessa mensagem de Emmanuel, e ele vai chamar de financiamento espiritual. Ele diz assim, isso dentro do mesmo tema, porque logo no início Emmanuel coloca esforçando-te por superar dificuldades e contratempos nas áreas da reencarnação. Então dentro das áreas de reencarnação, nós teremos dificuldades e contratempos, mas nós vamos nos esforçar pra superá-las. e ele vai lembrar, recorda o patrimônio das bênçãos de que dispõe, a fim de que os dissabores e empessos educativos da existência não te sufoquem as possibilidades de trabalhar e auxiliar. Então se nós não nos lembrarmos desse patrimônio de bênçãos que nós recebemos, que são todos os recursos pra que a gente possa trabalhar nesse empreendimento que nós estamos aqui vivenciando, que é a nossa reencarnação, a gente sempre vai ver o lado negativo de tudo. E vendo o lado negativo de tudo, vai chegar o momento em que a gente fala, mas pra que eu tô vivendo tudo isso? Qual é o sentido desse sofrimento? Qual é o sentido dessa luta que parece que nunca acaba? então temos sempre que olhar por essa nova perspectiva. E é baseado então nessa ideia que o irmão Saulo traz pra nós o financiamento espiritual. Então observemos logo no início o título do financiamento espiritual. O que é o financiamento? É uma instituição financeira, aqui olhando da perspectiva terrena, que te oferece um recurso que você pega e depois você vai quitando de uma forma parcelada. Então é um recurso que é colocado à nossa disposição. Ele não nos pertence, mas ele é então emprestado pra que a gente possa através desse capital que nós então adquirimos pra poder fazer um investimento dentro do trabalho que nós estamos desenvolvendo. E nesse caso aqui nós falamos de um financiamento no sentido agora espiritual. E ele diz assim A reencarnação é uma espécie de empreendimento a que o espírito se abalança no mundo. Então muito bem, a reencarnação pra nós é um empreendimento onde nós temos ali o nosso planejamento, onde nós temos os objetivos, onde nós temos ali os recursos, temos os colaboradores, então a gente vê a grande complexidade. E isso mostra pra nós, como eu sempre gosto de lembrar, que a nossa reencarnação ela demanda uma logística extremamente complexa. Que nós simplesmente, ao vermos, por exemplo, nós que temos oportunidade, ou tivemos oportunidade de ver uma criança nascendo na nossa família, ou em pessoas próximas, e a gente vê então aquele minúsculo ser que chega pra nós ali nos nossos braços, olhando pro nada, de uma forma inconsciente a princípio daquilo que o envolve, e tudo mais, a gente acha que aquela criança simplesmente nasceu a partir de um fenômeno biológico. Mas quando nós começamos a olhar nos olhos e perceber que tem um espírito ali dentro, e ele está reencarnando, a gente vai perceber que ele traz embaixo do braço uma pasta, um prontuário bastante detalhado com todo o seu planejamento reencarnatório. Por que ele nasceu naquela família, por que ele tem aquelas características, quais são as experiências que ele vai vivenciar durante a sua trajetória terrena, quais são os seus objetivos que foram programados, porque o objetivo geral de todos nós, claro que é a evolução, mas os objetivos pontuais de cada um são ali a superação daquelas necessidades que cada um tem, as tendências, as fraquezas, as virtudes, os equívocos do passado, então a gente vai listando, para que a gente possa alcançar aquele objetivo maior, a princípio eu tenho que superar uma tendência negativa que durante muito tempo vem me trazendo prejuízo. O foco dessa minha reencarnação é trabalhar naquela minha tendência, para o outro é um resgate que ele tem que fazer, porque no passado ele cometeu equívocos, então o objetivo geral para todos nós é esse, é alcançar essa evolução. Mas para chegar nesse objetivo geral, nós temos que cumprir objetivos específicos, para facilitar que o nosso entendimento basta nós olharmos numa universidade, todos aqueles jovens estudando, mas cada um estudando uma matéria, cada um estudando um ano diferente, cada um tendo ali um objetivo para poder ali realizar o seu sonho profissional, todos eles estão na universidade, mas nós vemos em cada um daqueles alunos e aqueles professores também trabalhando, um universo muito particular em que cada um tem uma proposta diferente. Então por isso cada um de nós tem o nosso próprio empreendimento. Mesmo que todos nós vivamos dentro do mesmo lar, convivendo com outras pessoas, cada pessoa tem ali o seu objetivo pessoal e juntos estão trabalhando por um objetivo coletivo que fazem parte daquele objetivo genérico de todos que vão alcançar essa evolução. Então pensemos nisso, a nossa reencarnação aqui é um empreendimento. ao deixar o plano espiritual para voltar à Terra, ele já tem em mente o seu programa. Então claro que nós não sabemos exatamente os detalhes do nosso planejamento e nem podemos saber porque isso traria para nós um prejuízo muito grande no nosso desempenho. Então as situações vão acontecendo, mas só o fato de nós entendermos que nós estamos aqui a partir de um planejamento praia para pôr em prática esse programa evolutivo já é para nós um passo significativo. Porque infelizmente nós vemos ainda um grande número de pessoas encarnado ou desencarnado que simplesmente não entende o sentido da vida. eu comentei com vocês certa vez que eu tinha assistido a um documentário que falava da Serra Pelada aquela região de mineração que fez que não que fez sucesso mas que se tornou bastante conhecida no final das décadas no final da década de 1970 começo da década de 1980 então mostrava assim aquela quantidade enorme de gente que ia para aquele local buscando ali a realização do seu sonho através ali de uma mineração artesanal digamos assim e mostravam pessoas carregando sacos de terra para cima e para baixo aquelas escadas precárias aquele formigueiro humano e nesse documentário muitas vezes mostrava ali algumas entrevistas mas a imagem que era mostrada era muito interessante porque a câmera focava no rosto daquelas pessoas e a gente percebia que eles estavam ali absolutamente alheios absolutamente desconectados do principal objetivo que era a evolução a vida deles girava em torno de cavar a terra e achar ali pequenas pedras de ouro ou pedras de diamante para poder vender e nessa venda satisfazia ali os seus prazeres não tinham absoluta consciência do que estavam fazendo aqui no mundo via também ali um outro documentário que falava sobre festas religiosas que falava sobre grandes 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 movimentos sociais que aconteciam pelo mundo e as pessoas transitando de cima para baixo aos milhares cada um vivendo ali a sua cultura cada um vivendo a sua família também sequer tendo consciência de que são espíritos encarnados viviam um dia depois do outro sem nada de objetivo de propósito e nesse caso quando nós então temos essa consciência de que sim claro que nós não estamos ainda tão integrados com essa ideia de uma programação reencarnatória e a prova disso é que nós sofremos quase que diariamente diante das provas e expiações que nós vivenciamos se nós tivéssemos essa consciência de que existe um planejamento reencarnatório nós estaríamos munidos de coragem de resignação de resiliência de cairmos e levantarmos e tudo mais mesmo diante das dificuldades porque nós temos consciência de que tudo isso tem um sentido então na teoria nós sabemos na prática nós então fraquejamos muitas vezes mas a grande maioria dos habitantes do mundo não tem consciência disso acha que a vida nada mais é do que acordar se alimentar se reproduzir fazer um trabalho para sustentar dormir de novo e repetir esse ciclo diariamente até que a vida acabe não tem começo não tem meio não tem fim é simplesmente uma sucessão de repetições e daí vai começando a mostrar qual é o sentido da vida que motivação essas pessoas para fazer com que a vida delas seja diferente não necessariamente no percurso que elas estão fazendo mas na forma como elas estão percorrendo esse caminho porque as vezes a vida nos coloca numa estrada fechada em que a gente não consegue sair daquele movimento não consegue sair daquelas experiências mas a gente vai começando a mudar o nosso modo de percorrer essa estrada então nós temos em mente a nossa programação reencarnatória e segue aqui irmão Saulo sua permanência fora do corpo permitiu-lhe fazer um balanço completo dos seus mistérios e possibilidades apurou o que deve e o haver na contabilidade da vida e planejou o seu reequilíbrio financeiro esse financeiro no sentido espiritual né então nós começamos a ver bom o que eu estou devendo o que eu tenho de reserva quais são ali os meus objetivos de que forma que eu vou sanear equacionar todos esses esses valores então isso faz parte do nosso planejamento por isso que quando nós fazemos as escolhas diante das experiências que a vida vai nos oferecer aqui durante a nossa trajetória nós colocamos exatamente os elementos que vão fazer com que nós alcancemos esse equilíbrio nós vamos então reencontrar com as pessoas que fazem parte da nossa história que de alguma forma nós estamos vinculados a ela nós temos ali experiências onde eu vou reencarnar que tipo de atividade eu vou desenvolver pra que tudo isso pra que a gente possa alcançar esse reequilíbrio se aqui o irmão Saulo coloca como reequilíbrio financeiro nós então podemos entender como reequilíbrio perante as leis divinas porque tudo aquilo que nós provocamos de desequilíbrio a partir das escolhas equivocadas que nós fazemos nós seremos naturalmente e eu coloco naturalmente porque são as próprias forças da natureza que vão fazer com que isso aconteça vão naturalmente nos conduzir para o equilíbrio aquela frase de Tagore que eu sempre coloco pra vocês ela é bastante pertinente dentro dessa ideia ela diz que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega geralmente nós somos arrastados na grande maioria das vezes porque nós lamentamos nos revoltamos nós desistimos e a vida as forças da natureza vão naturalmente nos arrastar para seguir esse curso que nos é programado por isso então esse reequilíbrio financeiro nós vamos entender como reequilíbrio perante as leis divinas aquilo que foi perturbado no passado será naturalmente forçado a alcançar o equilíbrio a alcançar a harmonia então a nossa vida deve ser pautada como objetivo principal em nos harmonizarmos perante as leis divinas enquanto nós não alcançarmos essa harmonia nós estaremos sempre vivendo dificuldades nas experiências que nós estamos porque é uma resistência que nós criamos é exatamente arrastamento agora se nós tivermos essa consciência bom, eu preciso fazer isso eu tenho aquele atrito com aquela pessoa eu tenho essa queza diante da minha vida íntima então se eu deixar a vida me conduzir no sentido de me oferecer experiências e eu abraçar essas experiências como medicamento da alma aí sim eu serei conduzido por essa força natural se eu retar esse medicamento eu então serei arrastado naturalmente por ela e o arrastamento claro é sempre mais doloroso e Monsauro continua ele diz assim que o espírito então vem para a terra com certos recursos para os investimentos necessários dispõe de moedas da compreensão da esperança da resignação do discernimento da coragem da fé e da paciência são os recursos da experiência anterior amelhalhados no banco da consciência e ele coloca banco da consciência com letra maiúscula porque o banco da consciência na verdade agora é uma instituição e nessa instituição nós então recebemos esse benefício é feito então esse depósito na nossa conta pessoal da quantidade de compreensão paciência resignação discernimento coragem fé e paciência todas essas virtudes todo esse material depositado na conta da nossa consciência e aí então nós reencarnamos trazemos então esse patrimônio para que a gente possa investir nas experiências que nós estamos aqui experimentando no nosso mundo físico e aí então ele continua é bem interessante esse raciocínio que ele propõe para nós trazendo assim de uma forma bastante ilustrada o que é a nossa reencarnação e o que é esse empreendimento que nós estamos vivenciando e ele continua mas nem sempre na voragem das transações humanas voragem aqui seria aquilo que nos puxa para dentro aquilo que é aquela força que nem sempre nós conseguimos resistir então nas transações humanas que na verdade aqui seria uma transação financeira mas essas transações humanas seriam os nossos relacionamentos nas dificuldades nas experiências que nós vivemos nessas relações humanas esses recursos próprios nem sempre eles são o suficiente olha que interessante então se eu muitas vezes aqui nas minhas relações seja dentro da minha vida da minha vida íntima dentro da minha família seja no meu ambiente profissional seja no meu ambiente social nessa relação com outras pessoas diante daquilo que no mundo afetivo no mundo psíquico no mundo dos negócios no mundo da cooperação da fraternidade nem sempre aqueles recursos que se encontram no banco da consciência são o suficiente como é que eu vou ter esperança como é que eu vou ter resignação compreensão diante de tantas provocações que a vida vai me trazendo então ele coloca nessas voragens das transações humanas esses recursos nem sempre são suficientes há momentos em que parece impossível cambiar as moedas espirituais pelas moedas terrenas os desajustes e as incompreensões no lar os desacertos na profissão a incompreensão dos amigos e a ganância dos companheiros a ambição e a frieza dos corações superam de muito a resistência do espírito é então que ele precisa recorrer ao banco da consciência escudado na fé e na paciência para obter o financiamento espiritual então se a minha quantidade de compreensão que eu tenho depositado no banco da consciência não é o suficiente eu recorro então a essa compreensão que vem exatamente daquele banco central em que eu peço assistência em que eu peço auxílio eu peço a compreensão o esclarecimento para que eu tenha uma melhor compreensão então a gente acaba indo se aquela cota que nós temos não é o suficiente nós recorremos àquela cota extra que vem através desse financiamento e ele diz assim Emmanuel coloca esse problema na mensagem disso em estudo advertindo-nos de que tudo depende de nós mesmos nossos próprios recursos embora mínimos respondem pelo crédito de que necessitamos basta recorrer aos depósitos da fé e paciência que trazemos em nós para que tudo se solucione não há necessidade de endossantes terrenos a economia divina funciona acionada pelos mecanismos internos do espírito quando ele fala aqui sobre os endossantes terrenos nós não precisamos de avalistas não precisamos ali de garantias como acontece no mundo terreno basta que nós utilizemos os recursos que já existem em nós a fé e a paciência que nós então nos conectaremos com essa instituição divina e ela então vai nos suprir de acordo com as nossas necessidades por isso mesmo não há o perigo da recusa por parte dos banqueiros da terra e assim sendo não pode haver desespero por parte do espírito necessitado já que nós não dependemos desse endosso para recebermos os benefícios do mundo espiritual por que o desespero mas é necessário que nós investamos na fé e na paciência a fé com a certeza de que esse recurso vai chegar até nós e a paciência para esperarmos que esses recursos venham no tempo certo e da forma que nós precisamos sabendo mais uma vez como eu disse anteriormente que ninguém reencarna aqui no nosso mundo com a proposta do fracasso ninguém reencarna para dar errado ninguém reencarna simplesmente para sofrer para que isso não tenha um objetivo muitas vezes sim as lutas são difíceis mas essas lutas têm um objetivo por isso esse investimento da fé é fundamental porque nós sabemos que essas lutas têm prazo de validade algumas vezes é um prazo de validade longo e nós temos ali que trabalhar intensamente porque se o trabalho nessa conquista é um trabalho árduo e prolongado nós temos que pensar na origem dessas lutas que muitas vezes durante muito tempo nós passamos também ali num caminho equivocado passamos também ali num caminho de desvio e aí proporcionalmente nós temos ali se eu passei tanto tempo nesse caminho de lutas de equívocos eu terei proporcionalmente ali um longo caminho também de lutas para poder vencer e retomar aquela harmonia inicial por isso ele coloca a fé e a paciência são as grandes molas que nos sustentam e nos impulsionam na execução dos nossos compromissos espirituais então fé e paciência a fé e a paciência são dois elementos que nós na teoria conhecemos com facilidade afinal de contas a gente vê que na doutrina espírita isso é falado o tempo todo fé, paciência fé, paciência mas no momento em que nós vivemos na prática nem sempre a fé nos mantém conectado com o mundo maior e nem sempre a paciência é um recurso que nós aplicamos porque a paciência para nós ela é bastante limitada durante quanto tempo eu vou suportar isso tudo até quando eu tenho que conviver com essa situação paciência porque se ela continua acontecendo a gente vai lembrar aqui então daquele pensamento tudo acaba bem se não está bem é porque ainda não acabou então a gente tem que ter paciência para poder esperar o fim desse caminho então mais uma vez a fé e a paciência são as grandes molas que nos sustentam e nos impulsionam na execução dos nossos compromissos espirituais basta examinarmos a conta corrente do nosso dia a dia para vermos quantos créditos eventuais nos foram abertos de surpresa nas horas mais amargas são as bênçãos que amenizam as provas do empreendimento da reencarnação então esses créditos abertos de surpresa vem exatamente aqui ao encontro do que Emmanuel trouxe para nós anteriormente quando nós falamos aqui nas tribulações e incompreensões da família lembrar que nós possuímos saúde relativa para poder vencê-las gradualmente pacientemente os entraves aqui dos parentes difíceis temos a luz da compreensão para nos ajudar se por acaso nós temos ali o trabalho árduo para poder sustentar a nossa família lembremos das energias e oportunidades que vão surgindo que vão surgindo para nós naquele socorro material benefício dos outros que nos levam à exaustão lembremos sempre do auxílio dos acontecimentos que vão nos refazendo as forças nas obrigações que nós fazemos que nós fazemos aqui que nós somos impulsionados para agir em benefício dos outros e muitas vezes não temos condições dos nossos próprios compromissos lembremos então desse novo alento que visita o espírito e que faz com que nós então gradualmente vamos liquidando esses débitos que nós trazemos interiormente então enfim o que então tanto Emmanuel como como irmão irmão Saulo fala para nós exatamente isso o que é a nossa reencarnação e sempre olharmos aqui o lado positivo daquilo que nós estamos vivenciando e não pensarmos nas dificuldades e desafios que nós vivemos como algo negativo porque não é ninguém é reencarno no mundo aqui simplesmente para sofrer as dores da luta são aqui naturais e necessárias de acordo com a resistência que nós apresentamos mas aqui junto com essas provas e com essas experiências chegam para nós também aqui o auxílio o apoio nós temos que investir a fé na certeza de que tudo isso tem um sentido tem um objetivo e a paciência para saber que tudo acontece no tempo que vai acontecer eu lembro de Geraldo Vandré compositor e cantor que ele dizia quem sabe faz a hora não espera acontecer e aqui nesse caso a gente vai ter que colocar que sim nós podemos trabalhar intensamente mas nem sempre a hora vai de acordo com a nossa vontade por isso então a paciência e a fé esse é o ponto principal André colocou pena que levamos tempo e aprendizado para entendermos isso mesmo tendo mesmo tendo a doutrina nos orientar mas é o começo André lembra que eu falei para vocês guardarmos sempre essa imagem da Serra Apelada que eu falei para vocês era uma imagem muito marcante de olharmos para o rosto daquelas pessoas que trazem ali lama no rosto carregando sacos de terra a troco do que? a vida dele gira em torno daquilo ele não tem qualquer consciência que a vida dele vai além daquele punhado de terra buscando uma pepita de ouro e nós estamos aqui conversando sobre questões do espírito claro que dentro da nossa limitação de um modo tão superficial porque ainda não temos essa compreensão mas só o fato de nós entendermos que isso existe e que mesmo sem compreender a profundidade nós sabemos que existe essa profundidade nós já estamos assim muito avantajados para nós já é um grande benefício e essa própria conscientização já é para nós uma dessas graças que Herculano Pires trouxe para nós reconhecemos que estarmos hoje num caminho como esse em que a nossa consciência começa gradualmente clarear começa gradualmente florescer para nós é um grande benefício felizes daqueles que tem consciência de que a vida tem um sentido mesmo que nós não entendamos qual é esse sentido nosso querido nosso querido está chegando para nós aqui querido custódio trouxe para nós aqui essa mensagem todos vós estádes tendo oportunidades de um estágio na terra para sair de melhores através das várias experiências todos vós um dia chegareis à luz à sublimação à dor bem entendida dar-vos a oportunidade de evolução então olha só exatamente muito obrigado querido amigo pela 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 motivação que a gente sempre tem essa necessidade então essa dor bem compreendida é exatamente entender o sentido desse desafio que nós estamos vivendo existem provas existem expiações existem dores mas a dor não significa necessariamente o sofrimento o sofrimento é fruto da revolta da incompreensão da impaciência e da falta de fé que são esses dois essas duas moedas tão importantes depositadas no nosso banco da consciência quando nós então não percebemos esse recurso à nossa disposição o sofrimento chega porque o sofrimento nada mais é do que quando nós nos debatemos diante das experiências que estão acontecendo se nós temos a paciência eu certa vez usei aquela ilustração daquele pássaro dentro da gaiola porque Kardec lembrava que o espírito reencarnado é como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola aquele pássaro que tem paciência continua fazendo ali o seu o trabalho que lhe cabe dentro daquele espaço cantando diante daquele aprisionamento se alimentando adequadamente se hidratando fazendo tudo aquilo que é possível e aquele pássaro diferente do outro que fica se debatendo nas grades se machucando arrancando penas quantos e quantos de nós nos debatemos dentro dessa gaiola que é a vida material que nós estamos vivendo e quantos são daqueles que mesmo dentro dessa gaiola fazem ali o seu trabalho com paciência com resignação com coragem e especialmente com fé porque lembrando a fé não é simplesmente acreditar em Deus a fé na verdade significa compreender que Deus tem um propósito que Deus tem um planejamento para todos nós e se eu tenho fé nisso eu vou trabalhar na mesma direção não vou trabalhar em sentido oposto se a vida é aquele grande rio que corre naquela direção eu tenho a opção de nadar contra a corrente ou nadar a favor da corrente a maioria de nós acaba tentando ali correndo para as margens segurando em galhos para que a correnteza não nos leve aí vem o arrastamento que eu tinha comentado com vocês então essa meus amigos né pois é exatamente Marião isso é importante a gente ver que sim a vida traz para nós essas experiências que são difíceis mas o que nós vamos observar é exatamente isso de que forma que nós vivemos essas experiências é mais uma vez com fé e paciência ou é com revolta e incompreensão aí a dor vai surgir para nós como necessária experiência e o sofrimento vem a opção nossa eu posso compreender o sentido da dor ou eu posso me revoltar contra ela e essa revolta certamente é a revolta contra os nossos próprios propósitos de estarmos aqui hoje então meus amigos essa é a primeira mensagem que nós lemos aqui com Herculano Pires mais uma vez aqui provas e bênçãos então olhem o título como ele traz a compensação junto das provas chegam as bênçãos nós podemos olhar para as provas e apenas para elas ou olhar as provas junto com a sua compensação que são essas bênçãos e temos que fazer o bom uso disso e depois Herculano Pires trazendo para nós o financiamento espiritual só para lembrarmos aqui das moedas que estão depositadas na nossa conta do banco da consciência moedas da compreensão da esperança da resignação do discernimento da coragem da fé e da paciência e se por acaso a nossa conta tiver com saldo não suficiente para cumprir as nossas necessidades recorramos ao financiamento espiritual que vem do alto para nos trazer exatamente ali os recursos de que nós necessitamos a próxima mensagem para nós vamos a ela trabalho e evolução mais uma aqui mensagem trazida para nós por Emmanuel também aqui do nosso Chico Xavier pede licença e aí também aqui bem interessante o trabalho e a evolução vai praticamente aqui ao encontro do que nós estudamos agora diante de provas e bênçãos nós falamos em trabalho e evolução porque diante das provas e das bênçãos que nós recebemos o objetivo maior de tudo isso é exatamente o trabalho nós estamos aqui não a passeio mas nós estamos aqui a trabalho e esse trabalho diz respeito a todo o esforço moral que nós que nós investimos para alcançarmos né a nossa o nosso objetivo maior que é exatamente essa evolução sem trabalho não há evolução e Emmanuel diz assim para nós sempre que tentados a desertar de ser vivo alegando falhas e imperfeições convém observar as lições lógicas da natureza que encontra no trabalho seu próprio caminho de evolução e aprimoramento se a semente desistisse de germinar a face do claustro de barro que a constrange não forneceria o fruto que alimenta o homem e tanto melhor produz mais atenção recebe do pomecultor então nesse primeiro ponto aqui bom dia professor nesse primeiro ponto que nós temos aqui né para quem já teve oportunidade de ver em aulas de ciências principalmente ali na parte de botânica né quando nós temos uma semente germinando né você coloca a semente no solo coloca o adubo faz a rega e a gente vê então ali as raízes que começam a sair dela toda a parte né aérea dela começa a sair da terra e a gente não valoriza o esforço dessa semente esse esforço para que ela possa alcançar o seu principal objetivo que é fornecer o alimento que é dar o fruto que vai nos alimentar Gerina trouxe para nós também aqui né muito obrigado também pela participação irmãos queridos a todos vós foi dado oportunidades de um recesso temporário para receber de suportes para estar de todos vós mais fortalecidos né então nunca nos esqueçamos disso né sempre estamos chegando aqui nosso querido custódio trazendo para nós aqui mais esse pensamento tão valioso né então oportunidades esse recesso temporário vem exatamente ali né para que a gente possa retornar ao plano espiritual voltar para cá receber ali todo todo o suporte que nós precisamos né então nunca esqueçamos que nós não estamos sozinhos principalmente nos momentos mais difíceis mas mesmo nos melhores momentos lembrarmos que também estamos muito bem acompanhados nesses melhores momentos porque nós temos uma tendência né a sempre convidar os nossos companheiros nos momentos de dificuldade nos momentos de prazeres a gente acaba esquecendo né a gente nunca convida para a parte boa só chama para a parte diante da parte difícil né então quando a gente conseguir alcançar o equilíbrio e compreender essa boa companheira que a gente tem então sempre teremos ali os nossos amigos sempre próximos então aqui Emmanuel traz para nós essa ideia da semente e do esforço que ela faz apesar do claustro de barro que a constrange se a roseira deliberasse reter as próprias flores em virtude dos espinhos que lhe encravaram no corpo não daria as rosas que embelezam a vida e tanto melhor produz mais amplo cuidado recebe de jardineiro então ali as flores as rosas com seus espinhos mesmo assim ela continua florescendo e ela terá melhores flores quanto maior for ali a dedicação do jardineiro se a fonte recusasse beneficiar o solo porque seja obrigada a transitar sobre o leito de pedra e lama se o metal resolvesse frustrar a própria utilidade para não suportar o cadinho fervente se o animal temasse indefinidamente em recusar a própria domesticação alegando a extrema agressividade em que se vê e assim por diante todos nós os espíritos encarnados e desencarnados em desenvolvimento na terra nos achamos por agora muito longe da condição de angelitude enquanto que os elementos outros da natureza se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana sem dúvida por dispormos de razão temos o dever de melhorarmos constantemente mas não nos será lícito alegar defeitos e incipiência ou seja ignorância para fugir a colaboração no levantamento do bem de todos de vez que é justamente pelo proveito de nossa vida que somos observados ou valorizados na vida superior mais uma vez não nos será lícito alegar defeitos e desconhecimento para fugir da colaboração no levantamento do bem de todos de vez que é essa frase é muito importante merece-se até aqui destacada de vez que é justamente pelo proveito de nossa vida que somos observados ou valorizados na vida superior então de acordo com o aproveitamento que nós temos da nossa vida das oportunidades que surgem que nós somos observados e valorizados quanto mais nós abrimos mão das oportunidades de trabalho para o nosso benefício e para o benefício daqueles que estão próximos mais valorizados nós somos no plano espiritual e isso nós temos visto de uma forma prática através dos relatos que chegam para nós de André Luiz de outros autores de companheiros que trazem para nós os seus depoimentos que mostram que aqueles espíritos que mais são reconhecidos são aqueles que mais se esforçaram então sermos observados sermos notados e valorizados na vida superior será em função do aproveitamento que nós temos não que nós sejamos ignorados mas muitos espíritos a maioria de nós infelizmente somos vistos ainda a maioria é vista ainda como aqueles espíritos carentes doentes limitados e problemáticos poucos são aqueles que são vistos por aproveitarem bem a vida e esse aproveitar bem a vida não é curtir a vida mas é aproveitar as oportunidades que a vida oferece para nós porque não adianta levar uma vida boa ou melhor levar uma boa vida se eu não tiver uma vida boa no sentido de valorizar a minha condição de espírito em relação amemos assim em nosso próprio trabalho o dissolvente de toda sombra que ainda se nos agregue nos domínios da alma e estejamos convencidos de que em todos os distritos do universo a perfeição é a finalidade para todas as criaturas e para todas as coisas entretanto para a necessária consecução disso o trabalho é o processo imprescindível então quando a gente fala em trabalho o trabalho para nós ele traz aqui os seus vários sentidos porque a ideia de trabalho para nós é o trabalho remunerado nós pensamos em trabalho produtivo naquele em que nós fazemos algo braçalmente é o trabalho braçal é o trabalho remunerado mas quando nós olhamos pela perspectiva do espírito nós vemos que o trabalho é o trabalho de esforço para a transformação interior é o trabalho do benefício de nós mesmos e dos próximos é o trabalho de doação é o trabalho de desenvolvimento dos nossos valores que também vai culminar que vai trazer culminar não mas vai trazer paralelamente também na nossa produtividade em tudo aquilo que nós fazemos então o trabalho ele tem um sentido muito amplo quando nós olhamos no sentido no sentido pessoal aqui no sentido material do mundo a pergunta é você trabalha? a resposta vai ser ou eu estou empregado ou eu estou desempregado agora se perguntar para o espírito você trabalha? aí nós vamos entender a amplitude dessa expressão do trabalho no sentido de sermos úteis e produtivos para nós para todos e para tudo aquilo que existe à nossa volta porque do contrário a nossa vida fica simplesmente estagnada e uma vida estagnada é uma vida improdutiva sucessão das coisas e dos seres aí o irmão Saulo traz para nós aqui algumas reflexões e ele começa dizendo também falando no mesmo sentido a sucessão das coisas e dos seres na verdade é a sucessão dos próprios seres e das próprias coisas nós vamos nos sucedendo no sentido evolutivo aquilo que eu era aquilo que eu sou e aquilo que eu vou me tornar quando nós fazemos um planejamento pensando sempre que hoje nós somos melhores do que fomos ontem e que amanhã nós seremos melhores do que somos agora e trabalhemos constantemente para alcançar esse progresso a nossa vida certamente está sendo impulsionada para que aconteça esse trabalho constante se nós não tivermos essa noção a nossa vida fica estagnada e essa estagnação sempre vai trazer um prejuízo porque houve investimento Jesus mesmo fala naquelas passagens das suas parábolas da parábola dos talentos e aqueles talentos hoje eles fazem muito mais sentido quando nós começamos a analisar exatamente essa ideia do trabalho e da evolução o talento que nos é oferecido como nós vimos na mensagem anterior sobre provas e bênçãos nós vamos lembrar exatamente de todo aquele valor que foi investido no nosso banco da consciência se nós recebemos a compreensão vou até pegar aqui o texto anterior que ele ainda está aberto aqui pegar aqui os trechinhos deixa eu pegar aqui embaixo rapidamente está aqui a moeda da compreensão nós precisamos aplicar essa compreensão da esperança nós precisamos investir essa esperança da resignação precisamos fazer valer esse investimento do discernimento da coragem da fé e da paciência esses valores estão depositados no banco da consciência e aí então conforme a parábola dos talentos nós podemos voltar com a mesma quantidade que nós tínhamos porque nós não investimos em nada nós podemos duplicar ou quintuplicar de acordo com cada um daqueles servos e aí então se nós reencarnamos com essa cota de recursos para que ela seja investida nesse empreendimento que é a nossa reencarnação quando nós retornarmos o saldo vai ser vai ser feito o balanço daquele saldo o que nós utilizamos e como nós utilizamos esses recursos e aqui então Emmanuel irmão Saulo mais uma vez ele diz para nós o trabalho é o propulsor da evolução uma frase simples que traz para nós com clareza se você não trabalha você não evolui e mais uma vez não é o trabalho braçal não é o trabalho remunerado é o trabalho do espírito que sim mais uma vez pode trazer para nós como resultado um trabalho braçal um trabalho remunerado mas mais uma vez não é o que nós fazemos é como nós fazemos tudo trabalha diz Emmanuel em o livro dos espíritos encontramos a lei do trabalho que mereceu um capítulo especial e a tese é a mesma dessa sua mensagem em correlação com a doutrina espírita podemos encontrar várias teorias filosóficas aqui foi o que eu tinha comentado com vocês no início que eu acho a filosofia sempre muito instigante mas muitas vezes nós não conseguimos entender o pensamento do filósofo então ele coloca aqui lembremos-nos de Bergson Bergson aqui um filósofo francês contemporâneo de Kardec e sua teoria do elã vital a vida infiltrando-se na matéria dominando-a e criando as coisas e os seres mas lembremos-nos também de Vevey e a sua teoria da experiência universal tudo a experiência pois há um princípio vital em todas as coisas da natureza a própria dialética de Hegel e a sua derivação materialista correspondem a teoria espírita do trabalho universal então a gente vê que a filosofia então a gente vê que a filosofia quando ela apresenta para nós um sentido verdadeiro porque muitas vezes nós encontramos filósofos que trazem pensamentos muito limitados ao mundo material nós já tivemos pensadores do passado em que toda a sua ideia gerava em torno de situações específicas da vida cotidiana do homem mas nós encontramos também outros pensadores outros filósofos que trazem ideias muito mais que transcendem a vida material basta a gente lembrar de alguns pensadores que falavam por exemplo sobre o trabalho em sociedade que falavam sobre questões econômicas que falavam sobre questões científicas são temas relacionados com o mundo material e quando eles vão então para o mundo espiritual eles reformulam as suas ideias o próprio Voltaire que nós estudamos lá na revista espírita quando Kardec publicou para nós aquele artigo chamado confissões de Voltaire ele mesmo no plano espiritual se sentiu absolutamente constrangido com as ideias que ele publicava quando estava encarnado e das novas ideias quando ele estava desencarnado porque a visão dele do mundo naquele momento dizia respeito ao mundo cotidiano mas outros filósofos transcendem o mundo material e trazem ideias relativas ao ser trazem ideias relativas ao indivíduo e aqui então o que o Lano Pires apresenta para nós desses três filósofos tanto Bergson como Deve e também aqui como Hegel esses três pensadores trazem para nós ideias que vão além do mundo material e que vão ali que estão em sintonia com aquilo que a doutrina espírita diz para nós porque fala exatamente de ideias relacionadas com o espírito e aqui o que o Lano coloca quando Emmanuel estabelece relações entre a semente a roseira a fonte o metal e o animal não está apenas fazendo comparações ou figuras mas ilustrando com os exemplos naturais o princípio espírita da evolução na pergunta 540 de O Livro dos Espíritos encontramos na resposta dada pelos espíritos esta afirmação eloquente tudo se encadeia na natureza desde o átomo até o arcanjo que também já foi átomo nesse trecho aqui os espíritos trouxeram para Kardec esse pensamento do encadeamento na natureza do átomo ao arcanjo mas a nossa visão de mundo e de existência é uma visão ainda tão limitada que a gente não consegue entender é mais ou menos dizer que que é Deus e essa pergunta que foi feita que é Deus que fala sobre o princípio de tudo a inteligência suprema a causa primeira de todas as coisas nós lemos e decoramos isso com tanta simplicidade como se Deus acabasse de ser revelado para todos nós então isso mostra o que é a doutrina espírita do nosso ponto de vista ou doutrina espírita não vamos dizer os ensinamentos dos espíritos porque a doutrina espírita ela acabou se tornando para nós uma instituição terrena mas quando nós estudamos esses mesmos ensinamentos a partir da perspectiva espiritual e nós vamos então nos esclarecendo cada vez mais entendermos esse encadeamento da natureza do átomo até o arcanjo nós não veremos apenas um átomo aqueles três pontinhos e depois o arcanjo nós vamos então expandir essa visão e entender exatamente todo o processo toda a luta que esses elementos tiveram que travar para chegar até essa evolução nós tivemos a felicidade de estudarmos a evolução em dois mundos com André Luiz e ele conseguiu abrir para nós é como se ele pegasse uma sanfona que se encontrava fechada de um lado o átomo de um lado o arcanjo e ele abriu essa sanfona e nós conseguimos ver ali algumas partes desse processo então nós vimos ali o início do átomo o início do universo o início dos seres vivos a luta dos seres vivos sendo estimulados nos seus sistemas para que pudessem evoluir o processo químico o processo bioquímico despertar da consciência despertar do princípio inteligente para chegar depois ali a consciência a inteligência e depois evoluir mais ainda para chegar na pureza dos arcanjos então nós conseguimos ter uma ideia básica do que é esse encadeamento de tudo e o mais importante nós vamos entender que esse processo do início do átomo até chegar ao arcanjo não aconteceu simplesmente impulsionando aquelas coisas pela força da circunstância mas nós vamos ver o trabalho intenso mesmo que seja o trabalho individual que tem também no livro dos espíritos que eu não me recordo qual é a questão mas que falava exatamente disso nós vamos encontrar por esses corais que se encontram nos mares as miríades de seres vivos que trabalham intensamente para a própria sobrevivência e sem se darem conta disso faz parte do equilíbrio ecológico daquela região exatamente essa ideia que nós vamos perceber que às vezes nós trabalhamos conscientemente e nós fazemos parte de algo maior e que nós estamos dando a nossa contribuição ou outras vezes a gente trabalha no nosso dia a dia sem consciência do que acontece que é o que na grande maioria das vezes acaba exatamente acontecendo conosco nós vemos aqueles funcionários vamos pensar por exemplo numa empresa que tem ali milhares de funcionários para os funcionários é acordar trabalhar receber o salário e voltar para casa para a empresa é o lucro para a sociedade é a contribuição para o mundo é a opção e aqueles funcionários não estão se dando conta de que eles fazem parte desse grande mecanismo evolutivo eles estão evoluindo sem perceber imaginemos se eles tivessem consciência de que se trabalharem melhor eles iriam evoluir o Hermes colocou são tantas coisas que você é melhor um elástico e não uma sanfona pois é aquela mola infinita porque cada vez que a gente expande a gente vai conhecendo cada mais detalhes e cada vez com maior profundidade e para avançarmos aqui para finalizarmos então aqui e Leão Deni além desse tudo se encadeia na natureza do livro dos espíritos Herculano coloca Leão Deni ensinou a alma dorme na pedra sonha no vegetal agita-se no animal e acorda no homem a gente já conversou sobre isso entendemos aqui qual é o sentido dessa colocação de Herculano Pires mas não foi assim que Leão Deni trouxe para nós essa frase só para a gente poder corrigir ela é uma frase contida lá no problema do ser do destino e da dor que ele diz assim na planta ele não fala do mineral na planta a inteligência dormita no animal sonha só no homem acorda conhece-se possui-se e torna-se consciente a partir daí o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar de acordo com a vontade humana com as leis eternas então só para trazermos aqui essa ilustração e aqui então ele termina dizendo assim para nós alguns espíritas não aceitam o conceito de evolução em toda sua amplitude e procuram por várias formas modificá-lo Emmanuel nos traz porém constantemente através de suas mensagens oportunos esclarecimentos a respeito somos ainda muito pequeninos para abarcar em nossa visão mental toda a concepção espírita do universo aquele que a gente comentou agora há pouco a doutrina espírita para nós ela vai alcançar vários graus de compreensão aquele que começa a estudar a doutrina espírita aquele que já estuda há algum tempo aquele que já é podemos dizer assim bastante conhecedor eu ia dizer catedrático mas seria muita pretensão mas a gente poderia dizer aquele que tem uma maior compreensão do que é do que são os ensinamentos espíritas depois ele passa para o mundo espiritual ele começa a aprender tudo de novo só que agora com uma visão muito mais concreta do mundo espiritual porque nós fantasiamos o mundo espiritual no mundo espiritual também há aqueles que começam aqueles que se desenvolvem e de fato aqueles que se tornam catedráticos lá nós vamos encontrar os professores e ali então eles vão mostrar o mundo espiritual como de fato ele é entender ali a lei da natureza as leis divinas do modo real como elas funcionam e não de acordo com a nossa interpretação ainda limitada e na maioria das vezes equivocadas mas ele coloca somos ainda muito pequeninos para abarcar em nossa visão mental toda a concepção espírita do universo aí só para trazer uma ilustração eu assisti recentemente a um documentário que mostrava algumas fotografias sobre formações no espaço profundo então aquelas nebulosas aqueles berços de estrelas estrelas morrendo e não sei o que a gente pode imaginar quantos mistérios que é até é até vertiginoso para nós a gente começa a pensar na profundidade desses mistérios dá até pontura então a gente conhece tão pouco do nosso mundo com a pretensão de que nós conhecemos tudo mas faz parte nós somos crianças ousadas crianças atrevidas mas nem por isso continuam sendo limitadas ignorantes mas ele termina assim note-se o tópico da mensagem em questão na qual ele nos coloca em ascensão da condição humana para a angelitude mas não se esquece de advertir que os outros elementos da natureza se encontram ainda infinitamente distantes da condição humana e é precisamente por causa dessa relação constante das coisas e dos seres que podemos comparar a luta do homem para a transcendência com a luta da semente para germinar é tão legítima essa comparação e ao mesmo tempo tão elucidativa que o próprio Cristo a usou na pregação da boa nova como vemos na parábola do semeador somos sementes espirituais sem dúvida e como as sementes materiais temos que trabalhar no seio da matéria para que o plano divino encerrado em nós se atualize na germinação e desenvolvimento do nosso espírito e para fecharmos vou ler para vocês então aqui a nossa parábola do semeador só para trazer para nós essa ilustração está em Mateus capítulo 4 versículos de 1 a 9 e Lucas capítulo 8 versículos de 4 a 8 ele diz assim naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago uma grande multidão se juntou ao seu redor havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou e toda a multidão permanecia de pé na praia Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas ele dizia certo homem saiu para semear enquanto semeava uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram outra parte caiu no meio das pedras onde havia pouca terra essas sementes brotaram depressa pois a terra não era funda mas quando o sol apareceu elas secaram pois não tinham raízes outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos os quais cresceram e as sufocaram uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos produzindo trinta sessenta e até mesmo cem vezes mais do que tinha sido plantado quem pode ouvir ouça então todos nós aqui como Herculano Pires colocou para nós somos sementes e a semente que trabalha é a semente que evolui então sejamos boas sementes então é isso meus amigos fechando por aqui o nosso encontro de hoje eu tinha aqui ainda muita coisa para trazer para vocês principalmente de Bergson a título de curiosidade sobre o seu Elan Vital mas deixamos para uma próxima oportunidade nós vimos então aqui os itens número 17 provas e bênçãos de Emmanuel financiamento espiritual de Irmão Saulo e vemos também trabalho e evolução de Emmanuel sucessão das coisas e dos seres também de Irmão Saulo no nosso próximo encontro no 19 nós vamos ver aqui desencarnações coletivas bem interessante e depois também aqui Brasil de Irmão Saulo